No Saba Mais, essa semana vamos falar sobre a Lei de Acompanhamento de Execução das Penas e para isso vamos conversar com o Dr. Gabriel de Carvalho Sampaio do Ministério da Justiça. Dr. Gabriel, em que estabelece a Lei nº 2.714 sobre a informatização do acompanhamento da execução penal? O sistema, ele estabelece que os sistemas já existentes para acompanhamento das penas nos tribunais de justiça, no Ministério Público e até mesmo nas defensorias públicas possam contribuir para que o acusado tenha os seus direitos garantidos. O preso tenha os seus direitos garantidos a partir de um alerta que o sistema pode gerar, dizendo ao juiz quando é que a sua pena ou seus benefícios vão ter a data vencida. Então, nós até usamos um jargão dizendo que esse sistema vai trazer toda a função que os mutirões carcerários cumpriam, o sistema agora vai poder cumprir, trazendo agilidade para o sistema de justiça e colocando a justiça ao tempo do século XXI, colocando a tecnologia a serviço do direito da pessoa presa. A partir de agora, como serão armazenadas os dados e as informações sobre a execução da pena, prisão cautelar e medida de segurança? Hoje, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público, até mesmo as defensorias públicas, já possuem sistemas para acompanhar a situação de cada processo. Então, cada órgão do sistema de justiça acaba já usando da informática para armazenar informações. O próprio Judiciário, nós no governo federal desenvolvemos também um sistema que permite que os diretores de presídios tenham informações sobre o sistema prisional. Então, todos esses sistemas continuarão a existir. A grande vantagem que a lei traz é que esses sistemas poderão ser dotados de ferramentas que permitam que todas essas informações sejam úteis para que o juiz possa garantir algum direito do preso, algum benefício que está próximo do vencimento. Então, são estabelecidas normas processuais para que tanto o diretor do presídio, o delegado de polícia ou o juiz preencham as informações e toda vez que o preso tiver direito a um benefício, sua pena estiver se concluindo, o juiz receberá então as informações de que esse prazo está se esgotando. Com isso, a gente ganha em agilidade e evita que injustiças sejam cometidas. Quais são as ferramentas disponibilizadas pelo sistema? Haverão ferramentas, tanto para que o sistema seja alimentado, ou seja, sejam incluídas informações como a data da prisão da pessoa, sejam colocadas informações a respeito de quando haverá o direito da saída do preso, quando haverá o direito a algum benefício ser concedido. E com isso, com base em todas essas informações, toda vez que chegar a data desse benefício, ou de que seja necessário que o juiz veja o processo para conceder esse benefício, o sistema permitirá que um alerta apareça no próprio computador do magistrado, do membro do Ministério Público, ou daquele que esteja cadastrado, para dar impulso então ao processo. Então, chegará a informação ao juiz e, a partir daí, ele poderá tomar as providências necessárias para que o direito do preso seja garantido. Quem poderá acompanhar tais informações? Tanto na alimentação, o delegado de polícia, o diretor de estabelecimento prisional, o juiz, o defensor do acusado, todos eles poderão ter acesso ao sistema, bem como alimentá-lo. Aliás, a lei, ela deixa bem claro quais são aqueles responsáveis por colocar cada uma das informações, permitindo o acesso para a inclusão desses dados, em especial, o acesso também a eles. Toda norma se dirige para que o juiz esteja municiado das informações, para que nenhum preso tenha ali o seu processo esquecido, ou não seja analisado a tempo hábil do seu direito ser garantido. Como será feito o cadastro no sistema? Hoje, como já existem os sistemas, eles já são, eles acabam já sendo, em alguma medida, alimentados pelos órgãos do sistema penitenciário, ou pelo sistema de justiça. O que o sistema permitirá é aproveitar já dessas informações e até atribuir responsabilidades para que não fique aquela situação de que um ator espera que o outro preencha as informações. Não, fica bem claro quem são os responsáveis por preencher essas informações e, a partir daí, as ferramentas tecnológicas poderem trazer as informações necessárias ao juiz. Então, já há, basicamente, esse tipo de informações sendo alimentadas nos sistemas e, agora, nós atribuímos as responsabilidades e disponibilizamos as ferramentas tecnológicas para que elas estejam a serviço da justiça. E quais serão os impactos dessa lei? Nós avaliamos os impactos como muito, muito importantes para o sistema de administração da justiça e da administração do sistema penitenciário. Nós tomamos como base os últimos dados dos próprios mutirões carcerários feitos pelo CNJ, que, na análise de, em torno de 295 mil processos, identificaram que mais de 22 mil pessoas tinham direito à liberdade. Então, processos que, por dificuldades na administração do sistema de justiça, os presos acabavam não tendo acesso a que a sua situação jurídica fosse apreciada pelo judiciário. Então, quando os mutirões carcerários analisam esse conjunto de processos e conseguem identificar mais de 22 mil pessoas que poderiam estar em liberdade e algo em torno de 44 mil que poderiam ter um benefício concedido, nós conseguimos, aí, nesse universo, já tirar uma amostra do impacto que a tecnologia pode trazer em benefício dos direitos do preso. Qual o objetivo dessa nova legislação? O objetivo, para nós, é muito claro. Tudo que pode ser feito para ajudar na administração do sistema de justiça e na administração do sistema penitenciário, para agilizar a consolidação dos direitos e a garantia dos direitos do acusado, é extremamente bem-vindo. Primeiro porque nós sabemos que, hoje, a prisão precisa ser revitalizada. O espaço da prisão precisa estar de acordo com os direitos e com os princípios constitucionais, da ressocialização, da dignidade da pessoa humana e todas as ações que nós pudermos tomar. Para transformar esse espaço num espaço de dignidade, de realização de direitos, nós devemos tomá-las. E uma delas, que acaba até sendo simples, é aproveitar a tecnologia já existente para garantir esses direitos, evitar que as pessoas fiquem mais tempo do que o necessário nesse ambiente que nós sabemos em que é muito difícil realizar os direitos das pessoas.